Ué, tá no beat Como você pode ver, hoje tudo melhorou Me disse que é pra você, porque você perde o look Porque agora eu já voei, cê voou Nem tô pensando em pousar, te avisei, duvidou Agora me perde mais, eu que vou te mostrar Te ensinei a voar onde você quer chegar Só você me fala, diz pra que reclamar Ela quer mergulhar Mergulhar, não sei como te explicar Ela beijou mais uma e agora quer ficar Conhece a minha turma Lá no último andar, quem faz os verme pirada Tá azul, pra você me enxergar Daí mais um, do jeito que cê quer ouvir Tá muito fácil te levar daqui Você não vai resistir, sabe quem te faz Então joga tudo na blazing Cuidado com o lazy Senta na cara, o pisante A sensação amazing e me usa Baby, sem matar sua sede Mal me conhece, mas já quer me ver outras vezes Dinheiro caindo, eu vou gastar Olá, o Jordan tá sorrindo, pra mim vou comprar A luz, se quiser vai ter que se esforçar A chave tá comigo e eu não vou te dar, eu não vou te dar Uma chance de eu poder te mostrar O melhor de mim, porque melhor não há A sensação do momento que pode melhorar Ela mal me conhece, mas tá luta pra me entrar Então dá, vai, ele tá na minha cama, vem É só me segura, confia no Superman Me pede mais, porque sabe que tem Ontem era sofrido e hoje o bonde tá bem Bala, bala, nesses mano invejoso Direto pro lixo, que nem casca de ouro De passei, com a nega Grita reiça, e só deixa rolar De Mercedes, na vila Tudo crazy, não vai querer roucar Essa onda brinde, eu vou surfar A todo mundo seguindo onde quer que eu vá A rap deles não vão conseguir parar Agora eu tô sorrindo de frente pro mar De frente pro mar De frente pro mar